Fala investidores, bom demais da conta por aí, aqui no sul das Minas Gerais tudo tranquilo, calma, tranquilo nem tanto, pra um grande amigo meu, 5 mil reais de prejuízo, e é o que eu vou contar pra vocês no vídeo de hoje, sobre esse novo tipo de golpe que eles estão hackeando, pegando informações das pessoas que jogam pra familiares, confirmam e acabam dando um grande golpe. Sem dúvidas, o Pix veio pra revolucionar as transações no Brasil, mas da mesma forma que temos boas pessoas pensando na evolução, nós temos os picaretos 171 que ficam o dia todo pensando como vão dar o próximo golpe. Eu sou o Germano, aqui da Investidor Matuto, e no vídeo de hoje quero contar uma história de um grande amigo que perdeu 5 mil reais no golpe do Pix. Para mais conteúdos como esse, já peço a você que se inscreva aqui no canal e sente o dedo no like. Eu até ouvir essa história e ver com os meus próprios olhos, não acreditava que ainda existia tanta gente inocente no mundo ao ponto de cair num golpe desse tipo, pois pensava que esses golpes eram apenas Alô, estou com a tua filha aqui, ou com a sua mãe, ou com o seu irmão. Se você não transferir o dinheiro, eu vou matar ela. Transfere para a conta, pois era assim que eles faziam antigamente. Mas meu amigo, agora os caras atualizaram o pacote de golpes para a versão 2.0, pois ninguém mais caía nessa, né? E hoje um grande amigo caiu um golpe daqueles. Como ele sabe que eu tenho um canal, me pediu para que eu contasse essa história para vocês, para evitar que mais pessoas caiam. Já quero deixar aqui uma pergunta. Você já caiu em algum golpe desse tipo? No Pix? Já deixa para mim nos comentários. Quero pedir a vocês que coloquem esse vídeo no seu grupo da família, nos seus grupos de amigos, façam com que esse vídeo chegue a mais pessoas possíveis, para que as pessoas não caiam mais nesse tipo de golpe. O meu amigo recebeu uma mensagem do irmão dele mais velho, o que ele julgava ser o irmão dele mais velho, pois tinha a foto, a frase do perfil de efeito que ele gosta, dizendo, anota aí o meu número. Aí ele perguntou, outro número? O golpista prontamente respondeu, é que mudou. A gente achou melhor mudar de operadora, pois a operadora X agora deu um número a mais sem cobrar para a gente. Como todo plano muda toda hora, ele achou tudo normal. O golpista também hackeou o celular do irmão dele, e começou a mandar mensagens para a família. E em conversa com a mãe dele, fez ela acreditar que aquele número novo era dele, mas em uma conversa apenas de mensagem. O meu amigo, conversando com a mãe, a mãe falou, você viu que o fulano de tal trocou o número? Pronto, aí já bastou, para ele acreditar que aquele número novo seria exatamente do seu irmão. E o mais importante, nem a mãe e nem o meu amigo fez, que era pegar o telefone e ligar e conferir, ô fulano, você realmente trocou o seu número? Ou então pegasse o WhatsApp ali, fizesse uma chamada de vídeo, para que assim pudesse ver quem estava do outro lado. E não acredite em desculpas esfarrapadas, ah, agora não posso falar, e não sei o que. Espera e liga mais tarde, pois assim você vai desmistificando a história que o cara está contando para você. E eles poderiam ter ligado também no número velho. E essa é a principal dica que eu quero deixar nesse vídeo. Sempre que você receber uma mensagem falando, olha, esse é meu número novo, confira mesmo. Liga para a pessoa, faz uma chamada de vídeo, liga no número antigo, vê se vai atender ou não, pois assim você já vai reduzir muito a chance de você cair em um golpe. E só por essa dica, eu já vou pedir para você, pegue esse vídeo e manda no grupo da sua família, no grupo dos seus amigos, para que assim eles possam pegar essa dica e não caiam mais nesse tipo de golpe. Depois de hackear o celular, viram que o meu amigo tinha o hábito de fazer a doação de cestas básicas junto com o seu irmão. E o irmão falou, Zé, tu tá com o dinheiro das cestas básicas aí? Meu amigo falou, acho que já peguei. Tô sim. Por quê? Porque consegui um excelente preço, tá quase duas por uma. E foi aí que ele se lascou, pois ativou nele o desejo, o sentimento de ajudar mais pessoas com o mesmo valor. Aliás, ele até dobrou o valor, chegou a pensar que era uma mensagem divina, pois a empresa havia dobrado o faturamento no mês. Aí, ele, o golpista, falou, pode mandar a sua parte direto para o rapaz que eu consegui que fizesse esse preço pra gente. Ele enviou e na hora do almoço, o irmão liga dizendo, vamos almoçar? Marcaram um lugar e a primeira coisa que ele foi falar correndo pro irmão era das cestas. O irmão falou, e você está falando? Que cestas são essas? Ele disse, pronto, já vi tudo, caí em um golpe. Mostrou as mensagens para o irmão, que o irmão disse que não havia trocado de número e que nem ao menos sabia das cestas básicas mais baratas. Fica aí o ensinamento, meus amigos. Como eu disse a você, fazendo a vontade do meu amigo, fiz esse vídeo pra que vocês tomassem conhecimento desse golpe. Peço que você pegue esse vídeo, difunda ele para o máximo de pessoas possíveis para que elas não caiam e peguem a dica de segurança que foi deixada aqui. Fica com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo. Deus quiser. A CIDADE NO BRASIL